Há vários cursos, um grande filósofo, Teorolo, Santo Agostinho disse assim um dia Nos fizestes para vós e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós Claro que os desafios da vida são difíceis, mas o maior problema é não tentarmos superá-los Sabe por quê? Porque nós perdemos momentos únicos da vida, vivemos chorando e choramos ao invés de sorrir Por isso meu irmão, é preciso lutar e sempre há tempo para recomeçar Recomeçar é dar-se uma nova chance e acreditar em si mesmo E nunca se esquecer que é preciso confiar em Deus Por isso traga no seu coração hoje esta certeza, o que eu sou sem Jesus? Nada Sem Deus eu não sou nada, posso ser o homem mais importante do mundo Posso ser a mulher mais importante do mundo Você pode ser o homem mais rico, mais bonito, mais famoso, a mulher mais bonita, mais bela Um dia sem Deus você vai cair E diz um ditado popular que eu gosto muito, quanto mais alto você estiver, pior será o seu tombo, pior será a sua queda Sem Deus meu irmão não tente, porque um dia você vai cair Não adianta Quando nos afastamos de Deus e fechamos a porta do nosso coração e da nossa vida para Ele e também para os outros Nos sentimos infelizes e fazemos os outros infelizes também Eis aí o porquê de tantas pessoas infelizes O porquê de tantas pessoas frustradas, angustiadas, deprimidas Porque não entenderam ainda as ricas palavras do nosso querido Papa Emérito Bento XVI Quando eu conheci Jesus Cristo para valer Quando eu conheci Jesus Cristo para valer Essa alegria que transformou a minha vida Essa alegria se transformou na felicidade da minha vida, do meu dia a dia Eu digo até para as pessoas que hoje servir a Deus e anunciar o Evangelho é a razão da minha vida O qual eu dedico todas as minhas forças e por isso eu sou muito feliz E sou feliz porque deste modo eu sinto o amor de Deus por mim Um amor infinito capaz de me preencher completamente Nunca duvidei de que estava no caminho certo Nunca me arrependi Já disse inclusive várias vezes aqui no programa e repito Desistir é a saída dos fracos Insistir é a saída dos fortes E tudo posso naquele que me fortalece Quem tem Deus meu irmão tem tudo E tudo é tudo Eu gosto demais das palavras de Santo Agostinho que diz Se você deseja de uma certa forma você já possui Veja, se você pensar pequeno vai alcançar coisas pequenas Mas se você pensar grande alcançará coisas grandes Por isso hoje eu te convido meu irmão e minha irmã a romper com tudo o que te prende Tudo o que deixa você em você é um imenso vazio interior E eu quero te convidar hoje a abrir o seu coração Para redescobrir em você o segredo da felicidade plena Que é uma vida nova em Jesus Cristo Um novo e verdadeiro amor Hoje eu quero convidar você a viver estas palavras Tudo posso naquele que me fortalece O impossível para os homens é possível para Deus E nunca se esqueça que desistir é a saída dos fracos E insistir é a saída dos fortes Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, ponha a mão no teu coração E deixe o Pai rezar por você agora Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha Livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo E de toda a doença do corpo e da vida Desça sobre a sua vida e sobre a sua casa e a sua família Sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Mãe Mãe